Bom, nós vamos começar o nosso tapetão com um círculo mágico pra que o centro fique bem fechadinho, tá bom? Nós vamos circular no dedo, segurar firme entre o indicador e o polegar, tá? Já ensinei pra vocês, mas vou repassar. Com a agulha 3,5 e o barbante 6, nós vamos introduzir no círculo a agulha e puxar o nosso fio uma vez. Podemos agora fazer mais duas correntinhas e assim fizemos o nosso primeiro ponto alto. E podemos seguir tecendo através do círculo com pontos altos. Nós vamos precisar de 14 pontos altos iniciais, todos através deste círculo mágico, tá bom, meninas? Então, vamos lá. 14 pontos altos através do nosso círculo mágico. Bom, meninas, então, terminei os meus 14 pontos altos contando com as correntinhas iniciais, tá? Eu vou precisar puxar o meu fio pra fechar bem o meu círculo e aqui atrás eu vou ter que passar esse fio através de uma das alcinhas e fazer um arremate pra que ele não se solte depois, tá? Feito isso, na terceira correntinha de baixo pra cima, eu vou unir com um ponto baixíssimo. Já posso subir as minhas três correntinhas e no mesmo espaço da base eu vou fazer mais um ponto alto. Então, para cada ponto da base eu vou fazer dois pontos altos. Chegando no final, então, com 28 pontos altos, tá bom, meninas? Então, a gente vai agora, a cada pontinho da base, vamos tecer dois pontos altos até o final da nossa carreira. Bom, meninas, aqui eu já terminei a minha carreira em pontos altos, eu já uni na terceira correntinha de baixo para cima com um ponto baixíssimo e também já subi as minhas três correntinhas para dar início à minha próxima carreira. Agora, vem o segredo do nosso tapetão, tá? Feito somente com pontos altos. Como são feitos os aumentos, meninas? Assim, na base nós temos, a cada ponto alto, temos dois pontos altos. Os aumentos serão feitos sempre no último ponto dos aumentos da carreira anterior. Como fazer? Assim, subi, então, nesse primeiro ponto alto as minhas três correntinhas. Neste segundo ponto alto eu vou fazer o meu aumento, fazendo, então, dois pontos altos neste mesmo ponto da base. No próximo ponto, vemos que temos dois pontos juntos, né, meninas? Aqui, então, nesse primeiro pontinho, vamos fazer apenas um. No segundo pontinho da base, vamos fazer dois. As nossas carreiras são feitas assim, meninas. Primeira carreira, pontos altos. Segunda carreira, dois pontos altos em cada ponto da base. Terceira carreira, um ponto alto, dois pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, tá? Mas a gente pode fazer assim, simplificar, né? Sempre no último pontinho da carreira, onde tem o aumento, eu faço um aumento, fazendo os meus dois pontos juntos. Vamos seguir pra ver se a gente pega, meninas. Próximo ponto, apenas um ponto alto. Aqui, no segundo ponto da carreira anterior, eu vou fazer dois pontos altos. Pra assim, a gente não se perder até o final, vai ser simples de contar e mais fácil, meninas. E a gente vai poder fazer sempre cumprindo essa regrinha. Dois pontinhos altos. Um ponto alto. Dois pontinhos altos, no mesmo ponto da base. No próximo ponto, apenas um ponto alto. De novo, dois pontinhos altos, no mesmo pontinho da base. E no outro, apenas um ponto alto. Vamos tecer assim até o final, que na próxima carreira nós vamos entender melhor ainda como é que é o nosso esquema, tá bom? Vamos lá, então. Então, terminei aqui a minha carreira com dois pontos altos no mesmo ponto da base. Vou unir na terceira correntinha de baixo pra cima com um ponto baixíssimo. Vou subir as minhas três correntinhas. Agora, meninas, ó. Na carreira anterior, nós temos dois pontos altos juntos no mesmo ponto da base. Eu vou tecer um ponto, um ponto só, no primeiro pontinho da carreira anterior. E no último pontinho da carreira anterior, eu vou tecer dois. Dois pontos altos juntos no mesmo ponto da base. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto, mais um ponto alto no próximo ponto alto. Vendo que temos aqui dois pontos altos juntos na carreira anterior, fiz apenas um ponto alto no primeiro pontinho. E no último pontinho, fazemos dois pontos altos no mesmo ponto da base. Percebam agora, meninas, que temos pontos altos na primeira carreira. Temos dois pontos altos pra cada ponto alto da base. Na terceira carreira, nós temos dois pontos altos juntos. Um ponto alto, dois pontos altos juntos. E um ponto alto. Já na quarta carreira, nós temos assim. Um ponto alto no ponto da base. Próximo ponto, um ponto alto no ponto da base. Próximo ponto, três... Dois pontos altos no mesmo ponto da base. E assim vai ser sucessivamente as nossas carreiras. Até o tamanho desejado, tá bom, meninas? Se tu perceber que em cada carreira anterior temos dois pontinhos altos e sempre no último pontinho dos pontinhos altos é onde tu vai fazer os aumentos, o nosso crochêzinho vai ficar perfeito até o final. Então, vamos terminar essa carreira, tá, meninas? Fazendo, então, um ponto alto no pontinho da base. Ó. Aqui temos dois pontos altos juntos. Vou fazer um ponto alto no primeiro pontinho. E no último pontinho dos dois pontos altos juntos, eu vou fazer dois pontos altos. E assim a gente vai fazer até o final da nossa carreira. Depois nós voltamos de novo. Então, meninas, continuando o nosso esqueminha. Terminei aqui minha carreira. Já uni com ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas. De novo. Vou fazer um ponto alto no próximo pontinho da base. Vou fazer mais um ponto alto no próximo pontinho da base. Notem que agora são três pontos altos e dois pontos altos juntos. Aqui temos o aumento da carreira anterior, né? No primeiro pontinho do aumento eu fiz um ponto alto normal. No segundo pontinho do aumento vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos no mesmo pontinho da base. Será assim o nosso esqueminha, então, meninas, até o final do nosso tapetão, tá bom? Vocês podem fazer assim, gravar na cabeça. Nessa carreira nós temos três pontos altos. Um pra cada ponto da base. E dois pontos altos juntos. Próxima carreira vocês terão quatro pontos altos e depois dois pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. Carreira seguinte. Cinco pontos altos e dois pontos altos juntos. Ou passam aumentos sempre no segundo pontinho dos pontos altos juntos da carreira anterior. Não vão se perder, tá? E assim nós vamos fazer o nosso tapetão, seguindo esse mesmo esqueminha até o final dele, tá? Vou passando, então, pra vocês uns slides da execução do meu trabalho, tá? Leva algum tempinho, é bem trabalhoso. Tenho bastante atenção nos aumentos. Vai dar tudo certinho, então. Vamos lá. Até o final do nosso trabalhinho. Olha ele aí, meus amores, ó. Meu tapete tá ficando um hiper, super, mega, ultra tapete. Gigante, 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 gigante. Ele tem mais ou menos a minha altura, o meu comprimento. Um metro e meio. Chique, né? Não sei se eu que sou pequena ou o tapete que é gigante. Mas era isso, olha só. Ai, tá embolado aqui. Aqui vocês podem perceber onde é os aumentinhos, ó. Onde tem os dois pontinhos altos juntos. O esquema dele é esse, né? Que eu ensinei. Espero que vocês tenham pego direitinho. Fica muito lindo na sala, no quarto. Bem simples, só com pontos altos, né? Aproveitando as cores lindas que nós temos de barbante por aí. Tá? E era isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu YouTube. Se inscrevam aí no meu canal. Curtam a minha fanpage, Dete Ateliê Arte Costura. Caso vocês precisem, podem me adicionar lá no Face. Eu tenho o maior prazer em ajudar. Assim que possível, eu vou respondendo as mensagens. São muitas. Eu quero deixar um beijo carinhoso pra todas as minhas amigas do Face, tá? São tantas. Eu nem vou dizer o nome de cada uma pra não esquecer de nenhuma, tá bom, meus amores? Então, era isso. Quero deixar um beijo a todas. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijo, gurias. Um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, 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 um